No vídeo de hoje eu vim te mostrar as novas cores do batom Superstay Vinyl Ink da Maybelline e também fazer um comparativo com a coleção Superstay Matte Ink. Bora lá pro vídeo? Olá, olá, tudo bem? Aqui é a Juliana. Neste canal eu falo sobre beleza, maquiagem. Se você gosta desse conteúdo e quer aprender um pouco mais sobre maquiagem, se automaquiar, então te convido a se inscrever nesse canal e conhecer mais os outros vídeos que tem por aqui. E no vídeo de hoje eu vim te mostrar novas cores do batom Superstay Vinyl da Maybelline que eles são novos na minha coleção e também umas cores que foram lançadas aí há algum tempo já que eu tenho. Então pra quem chegou agora aqui, eu também tenho outros dois vídeos mostrando a minha coleção desses batons aqui, desses bonitos, que é a coleção Superstay Vinyl Ink da Maybelline, que são batons que eu gosto bastante. Esses daqui tem aquele acabamento mais vinil, né? Parece um gloss assim, brilhoso, bonito e que dura bastante. E esse outro também é o Superstay Matte Ink, tá? Ele tem um acabamento matte e ele também dura o dia inteiro. Olha só que maravilha! Então eu vou mostrar pra vocês as novas cores que eu tenho aqui na minha coleção. Aí eu vou deixar o link aqui também dos outros vídeos que eu tenho aqui pra você lá conferir, que eu tenho vários vermelhos também lindos. E esses daqui são mais nudes, rosados, olha só, frios. Esses dois parecem iguais, mas não são. Olha só, a embalagem desses são maravilhosos, né? Eu adoro. E primeiro vamos usar o swatch deles, né? Te vou mostrar também na boca e depois vou mostrar como fazer pra remover esse tipo de batom, né? Muita gente tem essa dúvida e eu gosto de um produto pra remover isso. Depois eu vou mostrar pra vocês. Então a primeira cor é essa aqui, é a cor Amstruck. Amstruck, tá? Dei um zoom aqui pra ficar bem pertinho e vocês verem direitinho a cor. Essa embalagem é linda, né? E ele é um nude muito lindo. Olha só, gente, quem diria eu com batom nude. Pra quem me conhece aqui no canal sabe que eu gosto bastante de batons vermelhos, né? Batons que destacam bem. E olha essa cor, que linda. Então vamos ver ele aqui nos lábios agora. Deixa eu pegar aqui o meu espelho. Pra quem gosta de nude. Ele tem um cheiro tão gostoso esse batom. Eu amo. Confesso que quando eu vi o swatch eu achei bem mais bonito. E quando eu comprei e passei em mim eu achei ele muito apagado. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Pra mim eu acho que ele ficou claro demais, sabe? Vou passar aqui em cima. Olha só. É um nude muito lindo, né? Um pouco assim rosado. Ele não é tão... Ele não é quente, sabe? Ele é um nude um pouco mais rosado. Mas também não muito rosado. Não muito frio. Hum. Olha só. Tinham falado no vídeo pra não estrear os lábios, né? Mas gente, eu gosto de espalhar o produto, né? E quero ver também se ele não fica grudando, né? Então tem que fazer isso mesmo. Eu gosto de fazer. Você não gosta de fazer isso, de estrear os lábios. Tudo certo. Mas olha só. Tá vendo? Ele é bem nude. E fica em mim bem apagado. Eu confesso que não amei. Porque quando eu vi na moça eu achei lindo, maravilhoso. Mas ó. Bem apagadinho. Vamos fazer o teste? Ó. Ele transferiu ainda um pouco, tá? Talvez eu tenha que esperar mais. Hum. Mas ele sim ainda é um nude assim bem chique. Acho que em peles um pouco mais morenas vai ficar bem melhor, né? Bem mais bonito. Então em mim, confesso que ainda fiquei um pouco apagada. Olha só. Coloquei aqui. De levinho, ó. Já tá secando, tá vendo? Então tem que dar aí uns segundinhos, um minutinho. Pra ele ir secando e ficando ali na boca. Vou aplicar aqui. Olha só. Tá vendo? Ele já tá secando bem aqui, ó. E já não fica mais marcado. Então vamos pra próxima cor. Essa cor que eu falei agora foi a cor Unstruck. É a cor 110, tá? Já removi aqui. E agora a cor é a Witch. Essa próxima cor aqui é a cor Witch. Acho que é assim que fala. É a cor 40 Witch, tá? Olha só como ele é mais frio, tá? Até combina aqui com o meu esmalte. Olha só. Aplicador. Esse aqui já eu gostei bem mais, tá? Olha só. Ele é um nude bem frio. Bem mais frio. Olha que lindo. Eu amei essa cor. Vou passar aqui. Eu esqueci que eu tenho que chacoalhar ele, tá? Chacoalha ele. Agora sim. Tiro aí o excesso. Tem um cheiro incrível. E aí... Olha isso. Olha como ele já é mais frio e destaca mais, né? Esse nude aqui, eu acho que é o meu nude. Ele fica bem frio e não me deixa apagada. E é muito lindo. Olha só. Com certeza esse daqui é o nude. É o meu nude. Olha isso, gente. Você vai ver? Ele não me deixa apagada, né? Igual o outro. Vou dar um tempinho aqui, alguns segundinhos pra ele secar, tá? Passou aqui uns segundinhos. Tirei aqui o outro que tava na mão. Olha só. Ele transferiu ainda um pouco, tá? Tá secando. Mas ele é muito lindo. Ele é o meu favorito, sério. Muito lindo. Ó. Começando já a secar. Olha só. Tô passando assim de leve, né? Tinha me perguntado se ele transfere com um beijo. Tem que ser um selinho, né, gente? Não pode ser aqueles beijos. Muito. Tem que ser de leve. Olha só. Tá vendo aqui? Ele já não transferiu mais. Ó. Não tá mais transferindo. Então, ele vai secando. Precisa ir de uns minutinhos pra ele secar também, tá? Então, essa cor Witch 40, tá? Witch 40. Muito linda essa cor. E agora, a próxima cor também é um nude mais rosado. Que é essa aqui, a cor Koi. Cor 20, tá? Vou chacoalhar novamente. E vou aplicar aqui em Swatch. Olha como ele é lindo também. Ele é bem rosadinho. Olha só essa terceira cor aqui. Esse é o primeiro, né? O mais apagado. O Witch. E agora, o Koi. Olha que rosa lindo. Muito lindo esse nude aqui. Nude bem rosadinho. Vou chacoalhar novamente. E vou aplicar aqui nos lábios. Olha só esse batom. Ele é perfeito pra noivas também, né? Noivas que gostam desse tipo de nude. Olha que lindo. Ele também é o meu nude. É bem rosadinho. Mais frio. Então, combina bem. Olha aí. Tá secando. E ele fica esse efeito, né? Meio gloss, vinil. Então, amo esse batom. Ele é bem noivinha também, né? Hum. Tem um rosado lindo. Esperar ele secar um pouquinho. Me perguntaram se ele fica grudento, né? Olha só. Bem pouco, tá? Mas isso não me incomoda. Então, vamos fazer o teste aqui. Deixa eu tirar o excesso do outro. Olha só. Transferiu só um pouquinho ali no meio, tá? Olha aí. Tá transferindo ainda um pouco. Essa é a cor Koi, tá? Cor 21 de rosado. Olha só. Tá transferindo ainda um pouquinho. Espera ele secar. Fazer o teste. Olha só. Aqui. Saiu bem pouquinho. Esse parece que tá demorando mais pra secar, né? Mas ainda assim, é um batom nude rosado que vai durar bastante, tá? Olha só. Tá começando a secar já, que ele não transferiu. Tá. Olha só. Tá vendo? O que você acha desses batons? Já testou algum desse batom da Maybelline Super Stay Vinyl Ink? Comenta aqui embaixo pra eu saber. E agora vamos para a comparação, né? Olha só. Eu tenho aqui o Super Stay Matte Ink. Eu peguei essas três cores, mas eu tenho outras cores, tá? Depois tem outros vídeos aqui no canal. Vou deixar ali pra você ver. Tenho essas aqui. E esses aqui são mais avermelhados. E tenho um mais rosado. E eu vou mostrar pra vocês a comparação deles, tá? Esse daqui é a cor 80 Ruler. E ele é o batom mate, tá? Ele é assim também, batom líquido. E ele vai secando. Ele vai ficando com acabamento mate. E o outro é o acabamento mais vinil, glossy. Essa cor é o vermelho Pioneer. É o 20, tá? Um bem vermelho bonito. Cereja, tá? E esse aqui é a cor 117 Ground Breaker. Que é também um vermelho bem aceso. Olha só. Tá vendo? E eles têm ali o acabamento mate. Eu vou tirar esse batom aqui. E vou fazer a comparação aqui na minha... Nos meus lábios. Com a cor... Um nude mais rosado. A cor Ruler. Eu vou colocar metade de um, metade de outro. Vou colocar aqui a esponjinha. Esse é o aplicador dele, tá? Ele é bem pigmentado. Eu não vou ter exatamente cores parecidas, mas... Olha só. Ele é o mate. E agora vamos pro vinil. O vinil eu vou passar a cor... Não é que se aproxima mais dessa cor, mas eu vou passar a cor Witch. Chacoalhar, esqueci. E aplicar aqui nos lápis. E bem diferente, tá vendo? Que eu não tenho uma cor parecida. É mesmo pra mostrar pra vocês a diferença deles quando aplicado. Olha só. Tá vendo? O outro lado ele já secou. E ele tá bem mate. Deixa eu mostrar bem de perto. Olha isso. Meio torto, tá? Desconsidere. Mas, olha só como esse lado aqui já secou. Que é o lado mate. Ele seca bem mais rápido, tá? E esse é o vinil ink. Superstay vinil ink. E Superstay mate ink. Eles são bem pigmentados. Qual que você prefere? Acabamento mate ou acabamento vinil? Eu, sinceramente, gosto dos dois, hein? Mas esse daqui ainda dura um pouco mais, eu acho, tá? As cores estão ótimas, né? Mas é pra mostrar pra vocês mesmo o comparativo deles, tá? E os dois, com certeza, duram muito o dia inteiro. Gente, eu já usei já várias vezes esses batons. Quando eu quero que um batom dure o dia inteiro, eu vou nesse aqui, né? Ou nesse, claro. Porque eu sei que ele vai durar principalmente pra noivas, pra quem vai em festas e quer que o batom dure muito, muitas horas. Ele vai durar, ele vai durar. Você pode beber, você pode comer, dar um selinho, né? E ele vai durar, tá? Agora eu vou fazer o teste aqui. Vou fazer aqui embaixo. Olha só. Aqui embaixo, ó. Só o lado mais vinil que sai um pouquinho. Olha aí. Agora o outro lado, não saiu nada. Tá vendo? Ó. Esse lado. E o vinil. Ó, já estão secando. Esse lado é o vinil que sai um pouquinho. E aqui, ó. Já secando o batom. Olha que incrível. Eles são um pouquinho mais caros, tá? Eu vi que esse daqui estava uns 74 reais. Eu vi aqui na Amazon. Esse daqui eu não tenho certeza, mas acho que tá por aí também o preço, né? Mas são batons muito lindos. As cores são bem bonitas e duram muito o dia inteiro, tá? Mas como é que eu faço pra tirar esse batom que dura o dia inteiro? Porque ele não vai sair com lenço demaquilante, ele não vai sair com água micelar, não vai sair, tá? Tem que ser com demaquilante bifásico. E qual que eu recomendo? Aquele da Nivea. Aquele demaquilante bifásico da Nivea é perfeito pra tirar esse tipo de batom, tá? E ele é baratinho, vem assim, né? E dura muito, tá? Faz só um pouquinho e você já consegue remover ali com o algodão. Eu tô usando esse aqui da Bifesta, tá? Que é uma marca japonesa. Se eu não me engano, bifesta. E ele é bifásico, tá vendo? Ele tem óleo na composição. E ele remove muito bem. Ele é bem parecido com aquele da Nivea. Aquele da Nivea eu já usei vários. Vários mesmo. E ele sai muito bem. Então, vou mostrar aqui pra vocês agora. Deixa eu olhar ele. A mesma coisa do da Nivea, tá? E vou aplicar aqui no algodão. Olha só. E venho tirando aqui o meu batom. Olha só. Ó. Sai tudo. Tudo bem que eu acabei de aplicar, né? Mas ele sai também, tá? Mesmo que você ficou com ele o dia inteiro. Pode ficar tranquila. Olha só. Saiu tudo. Eu já vi comentários de gente falando que ele é difícil de tirar, né? Sim, ele é. Tem que ser quando é maquilante bifásico, tá? E aquele da Nivea é perfeito pra isso. Olha só. Tô dobrando aqui. Prontinho. Aí você vem, lava normalmente aí o seu rosto, né? E tá pronto. Lábios limpinhos e sem batom. Que dura o dia inteiro, né? Fala aí o que você achou. Qual acabamento você prefere. E se você gostou das cores também, tá? Eu vou deixar os links deles aqui abaixo. Pra você depois ir lá e conferir. E ver se você vai gostar, tá? E esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Testando aí novas cores do Superstay Vinyl Ink da Maybelline. Fazendo um comparativo com a coleção matte. E também como remover esse tipo de batom, né? Espero que você tenha gostado. Curte pra eu saber que você gostou. Vou ficando por aqui. Um beijo e até mais. Tchau.